Não é só um ganho para o terapeuta, sabe? É para a pessoa também que a gente está perdendo. Eu sou muito feliz, sou muito feliz mesmo de estar fazendo o que eu faço hoje, de ter decidido, porque é importante essa decisão que eu fiz na minha vida, de hoje trabalhar com terapia, de largar uma empresa e seguir minha missão. O que nós terapeutas acabamos fazendo, praticando. Então, a gente vê causas, a gente procura entender o que está acontecendo no mecanismo do corpo e para que a gente possa atuar. Vou dar um exemplo rápido. Teve uma senhora que entrou em contato comigo e eu falei assim para ela, eu só vou te atender depois que você tiver o diagnóstico. E aí ela foi no médico, o médico passou mais de 300 reais de anti-inflamatório, um monte de situação, um probiótico, um monte de situação. Ele fez o diagnóstico correto, só que passou o medicamento alopático. Uma semana depois, ela entrou em contato comigo e falou assim, eu não aguento mais, eu gastei mais de 300 reais, eu preciso de você. Fiz a consulta com ela e em menos de uma semana ela conseguiu resolver o problema dela. Hoje eu vivo o meu sonho, eu vivo minha missão, eu posso fazer aquilo que realmente eu acredito que eu vim fazer, transformar, seguir e continuar esse trabalho lindo no que você faz, que você passe esse conhecimento para todos nós. Agora a gente faz junto, Tiago. Com certeza, com certeza. Juntos e todo mundo, os outros terapeutas, todo mundo, todo mundo. Não é só um ganho para o terapeuta, sabe? É para a pessoa também que a gente está tendo. Sim. Eu tenho uma cliente que há um ano atrás, o médico falou para ela que ela tinha um problema de enzima no fígado e que ela não tinha mais o que fazer, ela ia continuar com esse problema. E pronto, ela ia continuar com o problema. Aí eu falei, beleza, vamos ver. A gente fez a amnésia, aí colesterol 300 e pouco, vamos fazer a amnésia. A pessoa, ela dá valor a isso, porque ela percebe que é algo que não é de uma hora para outra. E aí, quando você pega o resultado, ah, o meu médico ficou impressionado, porque ele falou que não tinha jeito. Adoro impressionar médico. Porque assim, no APS, meu pai gastava 700 reais de medicamento. E ele parou de gastar 700 reais. Quanto é que é o seu curso? Quanto mês... A gente teve o retorno desses 700 reais que gastava e deixou de gastar. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade que eu tenho de estar fazendo isso, sabe? De viver meu sonho e minha missão. E a gente está trabalhando para isso. E eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ter sido chamado por um vereador do Rio de Janeiro, porque ele achou muito bacana o projeto que a gente está desenvolvendo. Além de outro medicinal, a gente vai fazer atendimento de práticas integrativas. Vai ter também videoteca. Vai ter uma biblioteca para infantil. Então, a gente vai fazer um projeto bem bacana. A gente precisa ter esse tratamento natural também no sistema único de saúde. Já tem um projeto de práticas integrativas. Isso tem que funcionar. Isso tem que funcionar. A gente tem que fazer tudo isso funcionar para a população também. A gente tem que pensar muito em todo mundo. Tem que ter empatia. Imagina se a gente estivesse funcionando tudo isso nesse momento de pandemia. Sabe? Quanta vida... Quantos terapeutas poderiam ter salvado? O terapeuta PS poderia ter salvado tanta gente, sabe? Ajudado tanta gente. Então, que todos tenham esse tipo de consciência também. Com certeza. Buscar novas formas de ajudar o próximo, sabe? Terapeuta PSV. Terapeuta PSV. Legenda Adriana Zanotto